O que que foi Diablo Ceratops? Eu sei que tu também é azul assim que nem eu, aliás, gostei bastante dos seus detalhes, hein? Mandou um grunhido pra mim. E bom pessoal, a gente está aqui no Prelude Realismo para mais um super evento e dessa vez de Diablo Ceratops e também Pax Cefalossauros. Nós iremos aqui se reunir para começar a migrar rumo ao desconhecido. Vamos tentar sobreviver à medida que a gente vai avançando. Então, muitos perigos provavelmente vão aparecer ao decorrer do caminho. Eu espero que a gente consiga sobreviver a ele. E bom, ó, tem um Paxzinho aqui do nosso lado. Calma aí, Pax. Fica tranquilo aí que eu estou totalmente preparado aí para os perigos. Lembrando também que caso você queira entrar no Prelude, vai estar na descrição, ok? Vamos se preparar aí. Todo mundo aqui já está reunido, ó. Estamos todos aqui reunidos. Legal! Estamos aqui já avançando, iniciando a nossa migração. E pelo que parece já tem alguns carnívoros aqui em volta. Carnotauro e também Tiranossauro Rex. Na verdade, eu só vi Carnotauro, Tiranossauro Rex, eu não enxerguei. Mas alguns Pax Cefalossauros aqui relataram a presença de Rex. Então, vamos ficar atentos. Olha os Carnotauro lá. Sabia que tinha. Mas eu vi em outro lugar. Eu vi aqui assim do lado, ó, os Carnotauro. Ih, rapaz. Vamos correr, vamos embora. Enfim, vamos seguindo aqui. Acelerando e com cuidado, já que os Carnotauro... Ih, Alossauro. Caraca, velho. Tá vindo Alossauro aqui. Nossa Senhora! Vou ameaçar. Lembrando que como a gente é macho, a gente pode proteger a fêmea e os outros integrantes do grupo. E olha só, os Alossauros estão chegando junto com os Carnotauros ali atrás, que é um grupo gigante. E vamos... Ih, rapaz, fiquei preso aqui. Aí, vamos embora. Corre, 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 corre. Vamos lá. Ah, tô tudo aqui, velho. Ó, os Carnotauro, tô afastando ali os Alossauros, que tão correndo agora pra frente da manada. E vão querer pegar os líderes aqui. Ficar atento, ó a gritaria do Zalo. Já vou ameaçar. Vambora. Estão aqui do nosso lado. Ih, rapaz, corre. Todo mundo subiu, vamos subir também. Ó a galera, velho, que tá aqui. Ó o Zalo aqui atrás. Vou dar uma cabeçada em um, eu acho. Vamos ver. Dá uma cabeçada em mim. Dá uma cabeçada em um dos Alossauros. Ah, a gente não pode proteger os Diablos Ceratops. Então, se tiver algum Diablos Ceratops sendo atacado, a gente não pode proteger. Só os Paks, que são da mesma espécie, no caso. Tá, beleza. Tudo tranquilo aqui. Ali eu tô vendo um Diablo que tá lutando com os Alossauros. Beleza, ele tá se dando bem até. Pelo que eu vi, ele deu umas cabeçadas sinistras ali. Vambora. Descendo aqui e seguindo o líder. Ué, cadê o resto? Ah, tem alguns Paks descendo ali. É, pelo que eu vi, diminuiu aqui o bolor de Paks Cefalossauro que tinha antes. Agora tem menos, mas é que eles se perderam. Eles foram lá pra cima. Tá, tem alguns Paks lá também. Beleza, os Alossauros agora estão ocupados com os Diablos Ceratops. E a gente avança. Opa, tem uma plantinha aqui, ó. Maravilha, mas eu não tô precisando comer e sim descansar pelo menos um pouquinho. Então vamos descansar aqui, aproveitar que eles estão comendo e ficar de olho dos Alossauros e dos Carnotauros que podem se aproximar a qualquer momento. A manada reiniciou a sua migração. Vambora. Já tá ficando bem claro agora. O dia já está chegando no seu centro, no meio-dia no caso. E os Alossauros estão lá atrás. Eu acho que eles conseguiram capturar algum dinossaurinho. O Diablos Ceratops. Provavelmente já que era ele que tava lutando com os Alossauros. Coitado do Diablo. Hippie Diablo. E ó, tá vindo mais... Carnotaurus. Carnotaurus. E tá chegando um aqui, véi. Corre, corre, corre. Vambora se enfiar no meio da floresta. Os caras já estão lá embaixo, véi. A velocidade é sinistra deles. Ó os carninhos, ó os carninhos. Vou chamar a atenção do car... Ih, tem um carno aqui. Não, não. Nossa, quase que ele me pegou. Quase que ele me pegou. Passou muito perto. Vambora, chega de brincar. E ó o carno aqui do lado. Vou tentar acertar ele. Já que ele tá no meu caminho, vai ser ele mesmo. Deixa eu olhar pra trás aqui. Não, tá suado. Caraca, todos os Carnotaurus tão lá em cima, véi. Tão tudo lá em cima. O carno passou pra lá agora? Ah, teve sorte, né? Que não ficou no meu caminho. Senão ia levar uma cabeçada. Olha ele ali, ó. Vou ameaçar. Sai pra lá, bicho. Isso aí. Afastei o Carnotaurus. Deu uma moral lá, ó. Ha, isso aí. Pode ameaçar e ir embora. Enquanto isso, tá rolando a batalha suprema lá em cima. Olha aquilo, véi. É um diabo contra, eu acho que, oito Carnotaurus. Os diabos estão sendo o alvo agora, dessa vez. Mas vamos tomar uma aguinha aqui. Deixar meio que 100%. Aí, tô precisando comer, na verdade. Vamos comer. Aqui na frente tem umas plantinhas. Eu só espero que esses gulosos aí não se alimentem totalmente delas. Deixa pra mim um pouco. Só pra encher ali, ó. Tá precisando. Aí, agora sim. Comida, comida, comida. Comida, comida. Comida. Estamos agora, novamente, em movimento, acelerando as nossas pernitas. E eu tô aqui por último agora da nossa manada, mas não tem problema, porque eu já alcancei eles aqui. E, nossa, diminuiu muito o tamanho da nossa manada de pack. Se bem que tem uns pack vindo de lá do mato. Eles estavam escondidos? Como é que é? O que tá acontecendo, galera? Chegou ali a cavalaria de pack, ó. Caraca, chegou mó galera de pack agora. Eu achei que a gente tinha tomado um ataque que eu nem tinha visto. Mas, no final das contas, não. Eles só estavam no meio do mato mesmo, se escondendo. E agora podemos seguir adiante. O grande embate mesmo é entre Diabloseratops e Carnívoros, porque, pelo que parece, os Alossauros atacaram eles. Os Carnotauros atacaram eles. Estão tudo atacando os Diabloseratops, que são mais difíceis, eu acho, de atacar. Diablo é meio fortinho até e tem bastante vida. Então, acho que seria mais benéfico eles atacarem a gente. Mas, como os caras estão em, sei lá, 90 dinossauros, eles não se preocupam muito com a dificuldade. Só querem eliminar mesmo. Aí pegam os Diablos, que são mais fofinhos. Tem mais carne. Beleza, vamos seguir aqui adiante. Ali em cima está o Diablo Leader, o Diablo Golden, que está levando a nossa manada para algum local aqui, uma área dos ninhos. Para a gente, futuramente, conseguir criar as nossas crias, os nossos filhotinhos. Dá uns gritos aqui também. Aí, a manada está chegando agora. Irado. Todo mundo vindo agora, calmamente. Então, vamos, calmamente. Não tem por que correr. Daqui a pouquinho, eu vou precisar se alimentar. Então, vamos ficar de olho aqui nas nossas comidas. Que, a propósito, aqui na frente tem uma, ó. Vou dar até uma mordida. Ó, está vindo mais pá, que tem alguns se alimentando. Tem outros chegando aqui. Olha só quem retornou aqui. Sim, os Carnotauros novamente. E chegaram em bando gigante. Uma manadinha. Na verdade, manada não, né? Grupo. Um grupo grande de carnívoros. E a galera já está correndo aqui. Vamos dar meia volta e ir embora. Vamos deixar os Carnotauros que estão ameaçando já. Vou ameaçar também. E ó, o Diablo ali. Poderoso, hein, Diablo. Poderoso. O cara foi na linha de frente ameaçar os Carnotauros face a face. Sem medo nenhum. E a gente aqui, ó. Também já está poderosíssimo. Podemos até combatê-los. Estamos quase 100% de comida. 100% de fome. De sede. De água. De tudo. De estamina. De... Os Carnotauros estão chegando aqui perto. Eita. Calma. Ó, vou dar uma cabeçada num deles. Ah, vou dar uma cabeçada. Aqui, ó. Aí, ó. Só dando uma ameaçadinha de leve. Ó, ó, ó. Só aí. Vai embora, Carnotauro. Agora é eu que estou na linha de frente aqui. Vamos lá. Bora correr. Os Carnotauros vão vir agora. Vou aproveitar que está todo mundo correndo. E vou entrar na adrenalina frenética agora. De querer pegar os caras correndo. Está vindo aqui. Já está chegando perto. Já foram ameaçar ele. Os Paki e os Diablos já foram para lá. Olha, só tem mais Carnotauro. Eu acho que é aquele grupo grande dos oito Carnotauros. Que a gente tinha visto antes lutando com... O Diablos será topos. Que a propósito... Caraca! Sério que os caras já terminaram a carcaça? Não estão com fome? Esses caras são golosos, hein? Se bem que eu acho que é outro grupo. Tem só... Pelo que eu estou vendo, cinco? Não. Seis? Não. Cinco. Está falhando na matemática aqui. Quatro com mais cinco. Quatro mais cinco. Quatro. Olha o Carnotauro chegando. Olha o Carnotauro chegando. Toma. Vou dar uma cabeçada nele. Aí, eu já estou atrás dele aqui. Todo mundo foi para cima. Isso aí. Chegou perto, vai tomar a cabeçada. Estou nem aí. Deixa eu ver os outros Carnos. Estão ali atrás. Ok. A gente está aqui, beirando o precipício gigante. Olha o tamanho disso aqui. Caiu, já era. Mas a gente está bem. Por enquanto, conseguimos sobreviver a todos os embates até agora. Caraca, acertei. Passou perto. O Carnotauro já me marcou. Aqui, aqui, aqui. Toma. Aí, acertei. O cara tentou me morder. Eita, eita, eita. Aí, acertei, eu estou me morder ainda. Só porque eu fui dar uma cabeçada nele. Só para ele ficar esperto. Aí, vamos embora. Estou ameaçando ainda os Diablos. Eu acho que tem um Diablo lá atrás. Eu não sei se eles vão querer pegar o Diablo. Eu acho que não. Olha, aquele Carnotauro me marcou, que eu vi. Ali, ali, olha. Toma. Toma. Errou de novo. Toma essa. Ele deve ter ficado muito bolado agora. Sério. Ele está aqui atrás. Ele está tentando me morder. Ele me marcou. Aqui, aqui, aqui. Eita, eita, eita. Nossa. Dei o Zolé aqui junto com os Teleport. Ativei o modo Teletransporte mesmo. Habilidade mítica. Consegui dominar a técnica do Teletransporte. Beleza, consegui fugir. Caraca, eu zoei muito os Carnotauros. Zoei demais agora. Aquele laranjinha lá ficou bolado. Ele deve ter me marcado, certeza. Ele ali, olha. Está olhando para cá. Acho que ele me viu já. Aí, começa ele. Estou aqui, olha. É eu e você aqui, ô Carnotauro laranja. Meu arco inimigo. Olha, ele me viu. Está vindo mesmo. Olha ele. Ai, ai, ai. Eita, que atraso. Ele me marcou, galera. Tenho certeza que ele me marcou. Sério. Como é que tu está, cara? Mais uma cabeçadinha aí, só para entrar no... Aí, olha. Toma. Vou voltar, vou voltar. Assustei ele. Ué, eles pararam? Olha, eles pararam lá. Desistiram? Ih, os Carnotauros desistiram de caçar a gente. Eu acho que eu fui peso demais para aquele Carnotauro laranja lá. É isso aí. Toma essa, Carnotauro. E não volte mais aqui. Como eu sou bonito. Como eu sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. Agora já estamos chegando no nosso primeiro objetivo. Que basicamente aqui o pessoal vai fazer uma pausa. Vão descansar para poder chegar finalmente na área mesmo, no local. Mas não é tão longe. É bem perto daqui. Mas a galera vai descansar porque teve um ataque de Carnotauro, né? Agora há pouco. E tem alguns que ainda precisam tomar água. Assim como eu também. Daqui a pouquinho vão precisar. Então a gente irá fazer esta pausa aqui. E aí depois continuar um pouquinho mais. Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Já que a gente já está chegando. Então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Lembrando que estamos no Prelude. Então caso você queira entrar no Prelude. É só seguir o que diz na descrição. Beleza? Valeu. E chegamos aqui finalmente. Aí depois eles vão andar um pouquinho mais. Mas basicamente a gente já conseguiu concluir aqui. E chegar vivos. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto